0 a 0 no marcador, custa 2, a gente tem tomores que você está acompanhando nesse dia dos pais mais uma vez Um feliz dia dos pais para você papai, olha, felicitações para os seus filhos também Um dia dos pais que é uma data de tempo, uma data de tempo